Aqui em Três Lagoas, gente, apesar de todos os comentários, muita especulação de que o comércio fecharia as portas a partir dessa semana, isso não procede, viu gente? O comércio de Três Lagoas vai continuar funcionando, apesar da suspensão das aulas presenciais na rede municipal de ensino, a Prefeitura de Três Lagoas não prevê, por enquanto, nenhuma nova medida restritiva. Segundo a presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, a Maria Angelina Zuc, o município seguirá as recomendações do governo do Estado, que toma todas as decisões com base no Programa de Saúde e Segurança da Economia de Mato Grosso do Sul, o programa Prosseguir. Representantes do comitê se reuniram na semana passada e discutiram algumas questões, mas, de acordo com a Angelina, não foi cogitada a possibilidade de fechamento do comércio de Três Lagoas. Nesta semana, inclusive, a Prefeitura de Três Lagoas divulgou uma nota, desmentindo aí um áudio que circula nas redes sociais, falando sobre a possibilidade de lockdown. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista, aqui de Três Lagoas, o Suíde Silva Torres, ele disse que conversou com o presidente da FEComércio, aqui de Mato Grosso do Sul, e não existe nada definido por parte do governo do Estado em fechar o comércio aqui em Mato Grosso do Sul. O Suíde ressaltou que está havendo aí muitas especulações e salientou que é preciso que todos cumpram as medidas de biossegurança para evitar o avanço da Covid. Para o presidente do comitê, a Angelina Zuc, o momento pede que a sociedade se atente às regras de segurança, de higiene. Ela disse que é preciso continuar atento aos cuidados, como o uso de máscara e evitar aglomerações. Só assim a gente vai conseguir diminuir os números, né? O comércio segue funcionando, então, até às 20 horas durante a semana e aos finais de semana até às 16 horas, que é quando começa, então, o toque de recolher. Por enquanto, a Prefeitura de Três Lagoas segue as recomendações do governo do Estado, segue o decreto que instituiu o toque de recolher a partir das 8 horas da noite durante a semana e a partir das 16 horas aos finais de semana.